Eu ontem sonhei com você, a noite inteira, que sonho bom, que sonho bom. Sonhei que eu estava em seus braços, ébrio de amor, e que a vida tornou-se pra mim um jardim tosso em flor. Ai, 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 meu Deus, eu não sei por que razão a gente precisa acordar quando o sonho é tão bom. Ai, 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 meu Deus, por que tive que acordar se a vontade que eu tinha era ainda dormir e sonhar? Ai, 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 meu Deus, por que razão a gente precisa acordar quando o sonho bom. Ai, 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 meu Deus, eu não sei por que razão a gente precisa acordar quando o sonho é tão bom. Ai, 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 meu Deus, por que tive que acordar se a vontade que eu tinha era ainda dormir e sonhar com você? com você? Amém.